Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês alguns dados de um país que investe muito em energia solar fotovoltaica e como esse país pode servir de modelo para que podamos replicar aqui no Brasil e ter o mesmo sucesso que eles têm. Esse país é a Alemanha. A Alemanha alcançou cerca de 270 mil casas utilizando energia solar fotovoltaica como baterias para o armazenamento de energia e a utilização dessa energia em horários onde não há produção de energia solar. Isso reflete muito nas possíveis taxações que vão ocorrer lá e que pode servir de modelo para que nós possamos replicar aqui já que nós também estamos sofrendo por esse processo de taxação da tarifa de energia solar. Então fica ligado aí até o fim do vídeo, que eu vou te mostrar aqui todos os dados e como a gente pode replicar isso aqui no Brasil para que a gente possa ter o mesmo sucesso e não venha sofrer com essas possíveis taxações do governo. Aproveita aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like e bora lá para o vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou trazer para vocês alguns dados de um dos países que mais investe em energia solar no mundo, que é a Alemanha. A Alemanha alcançou cerca de 270 mil casas possuindo baterias residenciais utilizando sistemas híbridos de energia solar. Sistemas onde você carrega a sua bateria e utiliza ela durante o dia, onde há produção de energia simultânea com o armazenamento, ou então durante a noite, onde você pode armazenar essa energia e utilizar ela nesse horário. A Alemanha, assim como o Brasil, também está sofrendo por um processo de taxação da energia solar. E essa taxação onera muito os rendimentos do sistema fotovoltaico quando essa energia é injetada na rede. Só em 2020 ocorreu cerca de 88 mil novas instalações de baterias em residências. Esse aumento representou cerca de 47% em comparação aos anos anteriores. Em 2019 e 2018 também houve um crescimento de cerca de 50% em cada um e a tendência é que esse número continue crescendo em 2021. Essas novas instalações representam uma potência instalada de 775 megawatt de baterias e uma potência de saída de cerca de 475 megawatt. Lembrando que as baterias possuem um ciclo e normalmente você não faz o descarregamento dessa bateria por completo, preservando assim a sua vida útil. No total existem 1950 megawatt de potência instalada e com uma potência de saída de 1400 megawatt. Esses dados são relativos somente às quantidades de capacidade de bateria. Já para a potência de energia solar fotovoltaica instaladas na Alemanha inteira, esse número é menor. Cerca de 4,88 gigawatt de potência instalada de energia solar foi instalada na Alemanha. No Brasil, hoje temos cerca de 4,4 gigawatt de potência instalada de energia solar. Sendo 2,47 gigawatt de geração centralizada e 1,92 de geração distribuída, contando a micro e mini geração. Se compararmos a Alemanha, a gente tem um número um pouco menor do que eles, mas se compararmos a quantidade de consumidores que temos aqui, é bem maior do que eles têm lá. Hoje a Alemanha tem pouco mais de 80 milhões de habitantes e a gente tem cerca de 210, 220 milhões de habitantes, ou seja, mais que o dobro. E já estão querendo taxar a energia solar fotovoltaica on grid. Além disso, o nível de radiação na Alemanha é bem menor que o nosso nível de radiação aqui. O melhor local na Alemanha com maior nível de radiação é menor do que o nosso menor nível de radiação aqui no Brasil. Que está localizado mais ou menos na região litoral de Santa Catarina. Ou seja, o nosso potencial energético é muito maior do que o da Alemanha e eles investem muito mais em energia solar fotovoltaica do que nós, se compararmos os números de hoje. Fora outras características que possuímos aqui, que deveriam ser ainda mais incentivadas pelo governo para que possamos usar a energia solar fotovoltaica. Nos meses atuais está ocorrendo a cobrança das bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias são o déficit de geração do governo que é repassado para os consumidores cativos, os consumidores que somos nós, que pagamos por essa falta de geração, por esse déficit de geração através da utilização de termoelétricas, que tem um custo do petróleo, do gás natural. E esse custo poderia muito bem ser amenizado investindo em energia solar fotovoltaica. Já que a energia solar é um recurso natural, o sol está aí em abundância, grátis para todos, assim como a água que é utilizada hidrelétrica. E sim, se compararmos com as hidrelétricas nesse quesito de quantidade de energia, a gente tem uma vantagem ainda com a energia solar, pois a energia solar é muito mais abundante em questões dos dias que ocorrem sol, possuímos mais dias com sol do que dias com chuva, e poderíamos muito bem utilizar a energia solar como forma de backup para a utilização junto com as hidrelétricas. Já que a energia solar também possui as suas dificuldades, tendo uma eficiência menor comparado à conversão da energia do sol para a energia elétrica, e também da limitação de ser uma fonte renovável onde depende do sol. Então a gente não tem o sol 24 horas, a gente só tem o sol durante um período do dia, quando a gente tem o sol também tirando os dias nublados ou chuvosos. Essa possível taxação poderia reduzir muito os investimentos aqui no Brasil em energia solar fotovoltaica. Eu já fiz um vídeo explicando sobre como vai ocorrer essa taxação aqui no Brasil, então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem depois. Deixe aqui nos comentários abaixo sobre o que você acha dessa comparação, e sobre se ainda é cedo ou tarde que a energia solar fotovoltaica venha a ser taxada, e como pode ser a solução aqui para nós se a gente utilizarmos também as baterias como forma de backup, como forma de armazenamento da energia, para que podemos ser cada vez mais independentes das distribuidoras, das reguladoras, e ficarmos cada vez mais incentivando e crescendo com a energia solar fotovoltaica no Brasil. Se você achou esse vídeo relevante, aproveita aí, já deixa o like, ativa o sininho das notificações, que eu vou estar sempre aqui trazendo mais notícias sobre a energia solar no Brasil e no mundo. Vejo vocês na próxima e um forte abraço!